Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar passo a passo de como realizar o cadastro no aplicativo do Caixa Tem. Procedimento simples, fácil e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, primeiro de tudo você vai baixar o aplicativo pela Google Play Store ou na Apple Store. Escreva na busca Caixa Tem. Clique em instalar, aguarde baixar. Após a conclusão, clique em abrir. Ao entrar no aplicativo pela primeira vez, sugerá a seguinte mensagem, Caixa Tem. O Caixa Tem coleta dados de sua localização, mesmo quando o app estiver fechado ou estiver em uso. Isso ajuda a garantir mais segurança no acesso e nas transações. Clique em OK para fechar a mensagem. Permita o acesso. Agora vamos clicar em entrar no Caixa Tem. Bom, antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Bom, na próxima tela, para iniciar o cadastro, você vai observar aqui abaixo do botão Continuar, onde está descrito Cadastre-se. Clique, como eu estou indicando. Na próxima etapa, vamos dar início à criação do perfil. Basta clicar em Continuar. A criação do perfil está dividida em 7 passos, como vocês podem ver aqui. E para iniciar, você vai digitar o número do seu CPF. Conclui a digitação, clique em Continuar. No segundo passo, você vai inserir o seu nome completo. Feito isso, avance em Continuar. No terceiro passo, você vai informar o número do seu celular. Vai digitar no primeiro campo e vai confirmar no segundo. Se você não fizer isso, vai aparecer a seguinte mensagem e você não consegue avançar. Adiante, no quarto passo, agora você vai inserir a data do seu nascimento. Em seguida, no quinto passo, você vai inserir o seu CEP. No sexto passo, é necessário um e-mail. Digite seu e-mail no primeiro campo e repita no segundo para confirmar. Campo obrigatório. Ao prosseguir em Continuar, o último passo, o sétimo, é a criação da senha. Você vai digitar no primeiro campo e confirmar no segundo. Essa senha deve ser composta de 6 números. Não pode ser igual ao CPF ou data do nascimento. Não pode ter 3 ou mais números repetidos ou sequências. Seguiu essas orientações, concluiu a criação da senha. Clique em Não sou um robô. Feito isso, deslize um pouco a tela para encontrar o botão Cadastre-se. Clique nele para finalizar. O meu acusou que o CPF já existe porque eu já tenho o cadastro. No seu vai aparecer uma mensagem de confirmação. E depois é só você confirmar seus dados e enviar os documentos necessários. Certo, pessoal? Esse é o caminho de como você criar o cadastro no Caixa Tem. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então, me segue lá. Outros temas relacionados à Caixa. Ao Caixa tem aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, cartão de créditos, tutoriais. E dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela foi uma playlist com diversos assuntos relacionados à Caixa. Recomendo fortemente que vocês assistam. Pois diversas dúvidas já estão esclarecidas nesta playlist. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal. Pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora mesmo. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.